Diário de um Jovem Pastor Dona Catarina organizou uma palestra em seu condomínio. Reuniu os vizinhos para falar sobre o que passou nos últimos dias e principalmente o que aprendeu sobre a dengue. Começou falando do mosquito, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listas brancas no corpo e nas pernas. Pessoal, ele costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol forte. Mas, mesmo nas horas quentes, ele pode atacar a sombra dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem também durante a noite. Após uma breve pausa, continuou a palestra. Ainda de acordo com a Fiocruz, o processo de transmissão acontece da seguinte forma. A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite. A transmissão ocorre pelo ciclo Homem-Aedes-Homem. Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto fêmea, transcorre um período de incubação. Após esse período, o mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e assim permanece durante toda a vida. Para vencermos essa praga, temos que mudar os hábitos. Especialistas garantem que a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vazinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Muito obrigada a todos. Dona Catarina estava fazendo sua parte, mas essa luta depende de todos. Nós podemos vencer esse mosquitinho safado, finalizou Dona Catarina. Piratã, Isis e Suzana aguardam a chegada de Igor. Suzana agora estava bem mais calma. Toga o interfone. O Piratã recebe Igor e logo convida para tomar um café. Na copa, o pastor vai direto ao assunto. Você deu mole, rapaz. Como dá um mole desses? Igor não sabe o que responder. Então Piratã fala. Você falou o nome de outra mulher quando estava dormindo ao lado de sua esposa. E sabe-se lá o que mais você falou? Sem hipocrisia. A mulher é bonita. Você está de olho nela? Perguntou sem rodeios. Não, claro que não. Nem me lembro de ter sonhado com ela. Mas já sei o que vou fazer. Suzana está precisando dar um passeio. Receber flores, ouvir um belo poema, jantar à luz de velas. Essas coisas agradam as mulheres. Valeu, disse Igor. Voltaram para a sala. Igor correu e abraçou a esposa. Ele sabia ser carinhoso. O Piratã também abraçou Isis. Não falaram muito sobre o tal sonho de Igor. Ele apenas disse que não se lembrava. Mas pediu perdão à esposa. Suzana gostava muito de Igor. Tudo resolvido. Antes de sair, Isis falou algo ao pé do ouvido de Suzana. Ela sorriu. É hoje. Capricha, amiga. Falou Isis. A morena ainda não esqueceu daquela cena íntima que viu. Sem querer, querendo, sabe? Mônica sentiu um calar frio de repente. Ligou para Lucas. O celular dele estava fora de área. Olhou pela janela. O céu já não estava azul. As nuvens aparentemente escondiam o sol. Lucas pulou do barco. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Após a queda, o jovem secretário parou de sentir seus membros inferiores. E gritava desesperado pedindo ajuda. Os amigos chamaram a capitania do porto. Que, por sorte, estava próxima do local. A capitania acionou um helicóptero para socorrer o rapaz. Lamentável. Mas, a verdade é que ele agora está correndo um grande risco de ficar paraplégico. Não percam o próximo capítulo. Música 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 Música